Brasil e Itália Preparados agora, Sustão cobrou para Riverini Mandou a doca na meta, pula peneca, bens e o gol! Não importa, eu sou a tribo que é do cor Coliseu do esporte lotado a todo vapor Bola rola nos cantos e todos os cantos Às vezes sorrimos, às vezes choramos Gritando por um só ideal Levantando a taça, sensacional Copa do Mundo no Brasil de novo Só não rola nenhum dinheiro do povo Gritando a correria, rápido do dia Se ilusionou nas pistas Descendo a ladeira como um skatista Tô cauteando, tipo Anderson Silva Esporte, educação, saúde e cultura pro povo Sente de falta muito Com o Didi falta pouco Sente o cru! Meu samba é metal Na terra do carnaval Onde tudo se torna normal